Ah, tá legal. Biblioteca, biblioteca... Onde colocaram a biblioteca? Ah, esse castelo parecia bem menor vendo de lá de fora. Bom dia, Starlight. Opa! Foi mal, Sparky. Eu acho que ainda estou tentando me encontrar por aqui. Por acaso, você não sabe onde fica a biblioteca, sabe? Próxima porta à esquerda. Oh, obrigada. Aceitação? Aham. Altruísmo, com certeza. Starlight, bom dia. Entre. Desculpe o atraso. Eu fiquei um pouco perdida. Ainda não acredito que vai me deixar ficar aqui, como sua pupila, depois de tudo que eu fiz. Bom, não sou de remoer o passado e você também não deveria. O castelo é seu lar agora. E quanto a ser a minha pupila, eu estava justamente tentando ver qual seria a sua primeira lição de amizade. Ah, bom, parece que está reduzindo bastante as opções. Oh, esses são apenas os As. Depois disso, vem os Bs. My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventuras Diversão Fiel e forte, o grande coração Gentileza Na hora certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim My Little Pony A amizade é mágica My Little Pony A amizade é mágica Por que você não vai por mim? Eu sei que só estou aprendendo sobre amizade, mas não sabia que existiam tantas lições sobre qualquer coisa. Como vamos escolher? Talvez eu deva reduzir um pouco minhas opções antes de começarmos. Não quer se juntar aos outros na Sala do Trono? Estão planejando nossa viagem ao Império do Cristal quando Shiny Armor e a Princesa Gadesen tiveram o bebê. Sala do Trono, entendi. O Cristalismo, parte 1 Ah, onde fica a Sala do Trono? Ah, eu acho que a gente devia sair logo. Eu não quero perder o Cristalismo. Mas, ah, não devíamos esperar pelo convite? Eu não estou muito por dentro dos costumes e tradições do Império do Cristal. Principalmente desse Cristalismo. O que é um Cristalismo? Ah, é que está, querida. O bebê da Princesa Gadesen se Shiny Armor chega a qualquer momento. E ainda não temos certeza. O Império do Cristal esteve sumido por mil anos. Muitos dos costumes deles são meio obscuros. Sabemos que tem alguma coisa a ver com o novo bebê. E uma festa! E o coração de Cristal? E uma festa! E um tipo de energia bem legal. E... Uma festa! Não é difícil de entender. A maioria das coisas do Império do Cristal não é tipo... Eu sou um grande herói por lá, por exemplo. Eu ajudei a Twilight a fazer pesquisas sobre cristalismos. Sempre que um bebê nasce no Império do Cristal, os pais o levam diante do coração de Cristal. Eles pegam o fragmento do cristal mais puro que encontram e encolhem o cristaleiro para apresentar o bebê a cada pônei que vem. Então, todos compartilham a luz e a alegria que sentem, alimentando o cristal que se une ao coração e aumenta o seu poder. E este vai ser um cristalismo real. Então, praticamente, todo o Império vai estar lá. E isso acontece há um milênio. Como assim, aumenta o poder do coração de Cristal? A energia que ele usa para proteger o Império do Cristal, eu acho. Proteger de quê? Eu... não ajudei a Twilight com essa parte. Ei, Twilight! Posso perguntar uma coisa sobre o Império do Cristal? Engraçado você falar nisso, porque acabei de reduzir a sua primeira lição de amizade a três opções. E uma delas está no Império do Cristal. Isso é sério? Eu descobri que é o de onde o primeiro pônei com quem já se importou vive. Sunburst? É claro que é só uma ideia. Também podemos ir a Gryphonstone fazer uma amizade com o Grifo. É um desafio por si só? Ou podemos ir junto com os cruzados na próxima vez que eles ajudarem o pônei a descobrir por que ele é especial? Starlight? Algum problema? O quê? Ah, não! Todas elas parecem ótimas. Eu sei! Eu acho que eu estava certa. Vai ser difícil escolher uma. Ah, é... Eu nunca vou aprender a andar nesse lugar. Nossa, Starlight, o que foi? Eu não sei, Spike. A Toilette está pensando em qual vai ser a minha primeira lição de amizade. E acho que não estou muito animada com as opções. Bom, com uma delas. Qual delas? Me reunir com o meu primeiro amigo. O que tem de tão ruim nisso? Quando nós éramos potros, o Sunburst sabia tudo o que havia para saber sobre magia. Ele sempre sabia o que fazer. E estava sempre lá para me ajudar. Acho que não surpreende que ele tenha recebido a Ultimark dele em magia e... Tenha ido para a escola da Princesa Celéstia. Mas quando ele partiu... Você culpou as marcas especiais e quando a Twilight e os outros impediram, voltou no tempo e quase destruiu Equestria. Não é uma coisa que eu esteja ansiosa para contar ao Sunburst. Quer dizer, ele deve ser um mago grande e importante agora e... Eu nem consigo andar direito pelo castelo da Twilight. Bom, se o Sunburst é um mágico tão bom assim, talvez ele goste de suas... Proezas. Devia conversar com a Twilight sobre isso. Com certeza ela ouviria o que tem a dizer. Eu sei. Mas não quero que ela pense que eu não quero aprender ou que não sou grata por tudo que ele está fazendo. Spike! Vem de pressa! É um convite do cristalismo. Shining Armor é papai! Eu sou tia! Bom, está resolvido. Já que vamos ao Império do Cristal, sua primeira lição de amizade vai ser... Encontrar Sunburst! Ótimo! Apple Jack, o que que é isso? É, isso é uma coisinha pro bebê. Feito de genuínas macieiras do Rancho Maçã Doce. Fazemos pra todos da família Apple e qualquer fone ligado à Twilight é praticamente da família. É, é legalzinho. Mas não é nenhum móbile de Cloudsdale. É! Uh! Bonito! É, o móbile é muito legal. Desde que você tenha onde deitar pra olhar pra ele. Ih, um lindo cobertor pra se manter aquecido. Tenho certeza que o Shining Armor e a Princesa Candace vão adorar nossos presentes. Mas acho que vão ficar mais felizes por estarmos indo ao cristalismo do bebê. Uh! Não deixa a hora de ter toda aquela luz e amor deixarem o coração de cristal ainda mais brilhante e ventilante! Na verdade, Pink, o coração de cristal é uma relíquia antiga e poderosa. Sem sua magia, o Império do Cristal seria perdido para o norte congelado. Nossa, esse cristalismo parece muito importante. Eu compreenderia se você quisesse, e você sabe, esperar e fazer outra lição de amizade quando a gente voltar. Tá brincando? Essa viagem é perfeita. Não só vou poder ver o bebê e participar da cerimônia que ajuda a manter a magia do Império do Cristal, como também vou iniciar minha nova pupila na lição de amizade mais incrível de todas. Não posso esperar! Tá! Nem eu! Na verdade, Twilight, eu tô meio preocupada sobre encontrar o Sunburst. Ai, acredite, eu sei como é encontrar velhos amigos. Mas eu estarei bem ali pra ajudar com tudo. Já dividi toda a lição em alguns passos simples pra garantir que o reencontro aconteça sem nenhum problema. Passo 1, ir à casa do Sunburst e fazer vocês dois começarem com o casco direito. Passo 2, chegar ao castelo a tempo de visitar o bebê e... Oh, Shining Armor! Twilight! Não sabia que vinha nos receber. É claro que eu vim, sou eu. Vem aqui, aqui estou, porque eu não viria encontrar minha irmã. Apesar de já termos nos encontrado. Você tá bem? Como nunca, ser pai é incrível e maravilhoso e incrível e confuso e incrível. Mas é surpreendente também, sabe? Digo, não que você não saiba, você não saberia, eu sei. Você sabe? Desculpe, eu não tenho dormido muito desde que a Kenneth teve o bebê. E pensando bem, ela também não. Uma folga seria ótimo. Oh, é claro. Não sei o que eu estava pensando. Vocês dois devem precisar de todo tipo de ajuda. Desculpe, Starlight, mas acho que combinar sua primeira lição com essa visita não foi uma ideia muito boa. Oh, não seja ridícula. Você é tia agora e isso é muito mais importante do que uma lição de amizade qualquer. Só queria que tivesse um jeito de fazer os dois. Talvez até tenha. Você já fez o trabalho da lição da Starlight com essa lista. Tudo que temos que fazer é segui-la. Spike, você é um gênio. É? Gênio. Está resolvido. Shannon Armour e eu vamos direto para o castelo e vocês dois podem ir até o Sunburst. Entendido, princesa. Certo, irmão mais velho. Vamos ver esse incrível Flurry Heart. Tá bom o bebê. Eu sei que está um pouco preocupada com esse reencontro, mas tenho certeza que a Twilight pensou em tudo. Em tudo, menos que eu preferia fazer qualquer coisa totalmente diferente. Aposto que ela também pensou nisso. Tudo faz parte da lição. Confie na lição. Tá. Ei! Aquele... É você? Ah, é... Com certeza. Agora, de acordo com a lista da casa do Sunburst, é... Por que tem uma estátua sua no Império do Cristal? Porque Spike, o bravo e glorioso, salvou todos nós do Rei Sombra. E salvou de novo nos Jogos de Equestria. É sério? Sério. Grande fã. Ah, e quando você iria me contar tudo isso? Ah, não é nada demais. Pois é, claro que é. Está bem. Nós não vamos a lugar nenhum até você me contar toda a história. Antes de entrar, acho que é melhor te avisar que... Ver o bebê pode ser meio chocante. Ah, irmão mais velho, eu já vi bebês antes. Não espero ver nada diferente nesse aqui. Ah! É claro que eu posso estar errada. O bebê é um alicórnio. Parece que é. Mas, 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 mas eu pensei que as asas de alicórnio tivessem que ser conquistadas em reconhecimento por algum grande serviço à princesa. É? Como é que pode nascer com elas? O nascimento de um alicórnio é uma coisa que Equestria nunca viu. Está além até da nossa compreensão. Isso não é muito tranquilizador. Um alicórnio e um pégaso. Então ela pode ser uma voadora super forte e ter aquela magia louca de bebê. Bom, eu sei tudo sobre voos super fortes. E eu posso ajudá-la a controlar sua magia. Ative! Parece que a magia dela é mais poderosa do que a de um bebê unicórnio. A multidão já começou a se reunir. Esse cristalismo vai ser uma festa e tanto! Você acha que devemos cancelar? A gente já encarou coisas bem piores do que uma magia de bebê. Eu nem imagino cancelar uma cerimônia tão linda e importante por uma coisa potencialmente tão adorável. Vai ser, não é, queridas? Em função das habilidades da pequenina, esse cristalismo pode ser mais importante que nunca. Talvez devesse falar com seus súditos e lembrá-los disso. Shining Armor, você tem tudo o que precisa para a cerimônia? Oh, não! Ainda tenho que entrevistar a guarda de honra, escolher um cristal de pureza e também um cristaleiro! Tudo bem, fique calmo. A Pink pode ficar aqui comigo e ficar de olho no bebê. E nós vamos ajudar você com todo o resto. Tá bom, bebê. Se ficar acordado o suficiente para nos dizer como. E foi assim que encontramos o Coração de Cristal, derrotamos o Rei Sombra e salvamos o Império. YouTube, você é o maior! Conta sobre os jogos de equestria! Bem, apesar de adorar reviver meus feitos heróicos, Starlight e eu temos uma importante lição a fazer por ordem da Princesa da Amizade. Ah, vamos lá, Spike. Eu quero ouvir sobre os jogos também. Sei que está nervosa com a visita do Sunburst, mas aqui diz no passo 3, lide com seus medos encarando-os, não fugindo deles. Vamos acabar logo com isso, então. Espera! O que foi? Bater na porta não é a próxima coisa da lista. Tá falando sério? Eu sei que a Twilight pode ser meio detalhista, mas é a sua primeira lição como pupila e é importante a gente fazer isso direito. Tá bom. Qual a próxima coisa da lista? Antes de se verem, certifique-se de destacar a importância do encontro. Eu acho que podemos pular isso. Não sei, não. Se a gente pular toda essa lição, pode desandar e pode acabar dando um passo gigante para trás em vez de ir para frente. Talvez você nunca consiga aprender sobre a amizade. É como se todo o seu futuro dependesse desse momento. Destacar a importância do encontro? Feito. Nem acredito que você queria pular isso. Sunburst? Sim? Em que posso ajudar? Sou... Sou eu, Starlight. Nós éramos amigos. Ah, é! Starlight! Puxa, já faz muito tempo, hein? Mas me diga, o que você tem feito? Eu? Ah! Você sabe um pouco disso, um pouco daquilo. Coisas diferentes. No momento, eu sou a mais nova pupila da Twilight. A princesa da amizade? É! Na verdade, é por isso que eu estou aqui. Quer dizer, eu sei que você deve estar muito ocupado e... Como assim? Bom, eu achei que depois da escola de magia, você trabalharia como um mago importante, mas... Oh, não. Sim, é isso mesmo. É mago importante, muito ocupado com um monte de coisas de magia. É isso aí. Olha... Legal te ver. Ah, talvez devêssemos ter pulado, destacar a importância do encontro. Bom, acho que é isso aí. Starlight, o que é isso? Nós temos ao menos que dizer o que a Twilight quer. Ah! Caros cidadãos, eu sei que todos estão muito animados e ansiosos por este cristalismo, assim como eu e Shining Armor. Eu não estou pronto. Calminha aí. Você só tem que escolher o que parece ter mais cara de guarda de honra. Certo. Certo. Me desculpe. Ser pai é muito mais estressante do que eu pensava. Eu nem consigo imaginar. Tá, eu sei que escolher o cristal de pureza é uma decisão muito importante. Então, eu me dei ao trabalho de organizá-los em ordem, do incrivelmente puro ao insanamente puro. Ah, Harriet, eles não parecem todos iguais? Ah, Nora. Para os olhos destreinados, talvez. O que você acha, Shining Armor? Eu, eu, eu não sei. Eu espero que a Twilight e a Pink estejam com mais sorte com o bebê. Pelo menos ela está se divertindo. Pink, segura ela. Eu vou pensar. Ah! Então, a princesa da amizade quer que nós dois sejamos amigos de novo? Eu sei. Isso é estranho, não é? Mas eu não entendo. Aconteceu alguma coisa com você depois que eu fui para a escola de magia? O quê? É claro que não. Eu não sei por que isso tem a ver com qualquer coisa, mas por que você está perguntando isso? Quer dizer, aconteceu alguma coisa com você depois que saiu da escola de magia? O quê? Não. Como você disse, eu sou um... um mago... importante. Com certeza, tem alguma coisa na lista da Twilight que pode ajudar. Tá bom. Eu escolhi a guarda de honra, peguei o cristal de pureza e agora sei exatamente quem quero que seja a nossa cristaleira. Então, só precisamos... Do bebê? Chegamos! É uma voadora muito forte! Chegamos! Acho que isso vai dificultar um pouco o cristalismo É pior que isso Sem o coração, o Império do Cristal está para ser enterrado sob uma montanha de gelo e neve Continua Anteriormente em My Little Pony Ainda não acredito que vai me deixar ficar aqui Como sua pupila Shining Armor é papai, eu sou tia Sua primeira lição de amizade vai ser Reencontrar Sunburst É, é isso mesmo, é algo importante O bebê é um alicórnio Então ela pode ser uma voadora super forte e ter uma magia louca de bebê Sem o coração, o Império do Cristal está para ser enterrado sob uma montanha de gelo e neve Então, não vamos só deixar de participar de uma fabulosa cerimônia ancestral Mas também vamos virar pedras de gelo O Cristalismo, parte 2 Toda cidade vai se tornar uma terra desolada pelo inverno Mas enquanto o Rei Sombra governava o Império do Cristal e o Coração de Cristal sumiu A cidade não estava coberta de neve O Coração não sumiu, ainda estava no castelo O Rei Sombra só tinha escondido Eu receio que Twilight esteja certa As nuvens de tempestade já estão se formando Eu posso voar até lá e detonar aquelas nuvens Sem problema Eu não aconselho, Rainbow Dash Aquelas nuvens não são como as que você conhece Tão ao norte o clima tem vontade própria E agora elas só vão ficar mais fortes Envolvendo tudo que estiver no caminho Inclusive o Império do Cristal E nós junto com ele Tem que ter alguma coisa Eu sei que a Princesa Twilight quer que a gente reate a nossa amizade Mas já faz tanto tempo Não vejo nada nessa lista que possa ajudar Pois é, eu sei Não é como se existisse um encanto que magicamente fizesse a gente continuar de onde parou Bom, na verdade existem vários A amizade material de Miss May O entendimento de Rock Roof A camaradagem de Flash Prince Mas eu acho que a Princesa não está procurando um encanto Com certeza não Achei E se tudo mais falhar Peça para que compartilhe um momento constrangedor do passado Talvez até algo que se arrependam Eu nem sei como posso ajudar É? A gente devia largar logo da sua crina Está bem claro que isso não está indo como a Twilight esperava E eu sei que você tem muitas coisas importantes para fazer O que? Não! Ah, é isso Não tem descanso para magia Vamos, Spike Tem que ter um encanto para restaurar o coração de cristal Quem sabe? Mas não é algo que qualquer uma de nós saiba A biblioteca aqui do castelo é quase tão grande quanto a de Canterlot Tem uma boa chance de encontrarmos algo nela Consegue segurar a tempestade? Sim, por algum tempo mais Até a nossa magia vai sucumbir ao poder do Norte Gélido Vamos fazer o possível Mas você deve se apressar Não sei quanto tempo vai levar para encontrar o encanto certo Mas talvez seja melhor você mandar a multidão lá fora e ir para algum lugar quente E tente não falar do coração de cristal Não queremos provocar pânico Sim, senhora Vamos, meninas Vou precisar da ajuda de vocês A biblioteca de cristal é enorme Pode contar com a gente, Twilight Para onde ela foi? Por aqui Bom, Spike Parece que meus maiores medos se realizaram Não me surpreenderia se a Twilight desistisse completamente de mim Ah, não é sua culpa Fui eu que disse que nós só precisávamos da lista Não é a lista, Spike Nem você Nem a Twilight É comigo que o Sunburst não quer fazer amizade Não me lembro dele dizendo que não queria ser seu amigo Ele não precisou dizer Bom, a Twilight obviamente acha que vale a pena ser sua amiga E eu também Ah, obrigada, Spike Pelo menos tenho dois amigos Mesmo que um deles tenha bafo de dragão Ah, isso não é bafo de dragão Está congelando Ah, tem razão Mas pensei que o coração de cristal deveria manter o clima frio longe Deveria Aconteceu alguma coisa Vamos Só estamos dizendo que não deve ser uma boa ideia ficar do lado de fora Eu acampei a noite toda por esse lugar Eu não vou abrir mão dele assim Mesmo assim, se pensar bem A vista um pouco mais atrás também é boa Tipo, dentro da sua casa? A cerimônia de cristalismo é uma das nossas tradições mais sagradas E quando aquela potrinha for erguida diante do coração de cristal Eu pretendo estar o mais perto da ação que eu puder Eu não sei se vamos ter um cristalismo A verdade é que o bebê é um alicórnio E a magia dele está descontrolada Então, talvez vocês não queiram ficar tão perto assim Um bebê alicórnio? Uau! Mal posso esperar pra ver isso Ai, aquelas asinhas devem ser tão bonitinhas Eu sei, não é? Olha, eu tenho 100% de certeza que o cristalismo não vai acontecer Sem cristalismo, não é? Então por que estão comissando uma queima de fogos? Uau! Putrinha! Volte já aqui! Nem gosto de arrem de paz! Cânticos de barco Entonação de rei Ruf Novas míticas e labirintos Oh, ai! Alguma coisa por aí? Nada ainda Eu não sei como isso é organizado Shining Armor? Achei que você estivesse cuidando do bebê Estou tentando! O que está acontecendo? Será a versão longa ou curta? A curta? O bebê é um alicórnio que destruiu sem querer o coração de cristal Então a Twilight já que ainda se estou procurando um encanto pra consertá-lo E evitar que o império do cristal venha uma grande desdolação de gelo Que tal esse aqui? O tomo do relicário do tratador Eu acho que é isso Encanto de reconstrução de relíquias Não acredito que encontramos É uma coisa boa também Sem isso não sei o que nós faríamos Esse encanto foi o único que encontramos em toda a biblioteca Que chegou perto do que nós precisávamos Eu sinto muito Twilight Não é sua culpa, Starlight Nenhum de nós esperava nada disso Acho que consegue se lembrar do encanto Eu só li uma vez Bom, se tem algum pônei que pode se lembrar exatamente de algo que leu pela primeira vez Dois minutos atrás É você, Twilight Eu vou tentar Mas eu não sei quanto tempo eu vou levar Ah, Raphne é uma opção? Vou ajudar se puder Mas temos que evacuar a cidade por precaução Vocês têm que levar cada pônei pra estação de trem antes que os trilhos congelem Levaremos Mas com você e a Twilight Eu sei que vão se lembrar do encanto Só espero que seja o que nós precisamos Tem alguma coisa que eu possa fazer? Eu acho que não Eu só lamento pela sua lição Ah, isso não importa agora O Sunburst e eu não temos nada em comum mesmo Ele é um grande, importante mago E eu estou reaprendendo tudo o que achava que sabia Sunburst? Não reconheço esse nome, mas Se ele é um mago importante, traga-o até aqui Talvez ele saiba o que fazer se o encanto falhar Ah, é claro! Melhor ir com ela, Spike Sunburst, você já olhou lá fora? Neve? Isso não está certo O coração de cristal... Se foi! O bebê O bebê de Shining Armor e Candence É um alicórnio Sério? Sério! E a magia dela é meio frenética Eu acho que ela destruiu o coração Mas a Twilight pode consertar E a Candence achou que você poderia ajudar E eu? É claro! Você é um mago importante do Império do Cristal Isso faz sentido Ah, tá Legal, legal, legal Sabe, eu adoraria ajudar Eu gostaria muito Só que eu tenho tantos... Trabalhos importantes de magia pra fazer Não podem ficar aqui Eu mencionei que era um cristalismo real Quando o cristaleiro ergue o bebê ao alto Todo o Império compartilha sua luz e alegria E o coração de cristal fica mais forte do que jamais foi antes É tão comovente essa cerimônia Eu realmente acho que não vai acontecer Anda logo! Tá congelando aqui fora Aqui é o Império do Cristal Nós já vimos neve antes Não desse jeito! Não temos tempo pra discutir A Princesa Candence decidiu evacuar a cidade Mas e o cristalismo? Eu não sei se um dia teremos outro cristalismo novamente O coração de cristal está quebrado Não é seguro aqui Ah, é o que eu tava tentando dizer até agora Sunburst, eu sei que está ocupado Mas você ouviu o que eu disse? Ah, eu ouvi Mas como eu disse Quando se é um mago importante O trabalho se acumula Sunburst Olha, Starlight Eu quero muito ajudar Mas não posso Eu queria poder O que quer dizer? Consertar uma relíquia ancestral E eu nem chego perto de fazer uma coisa dessas Mas eu pensei que fosse um mago importante Olha, você se enganou, tá legal? Eu não sou um mago importante Eu não sou nem mesmo um mago Eu sei que é difícil você entender Mas nem todos nós acabamos alcançando a grandeza O quê? Por que eu não entenderia isso? É sério Você é a protegida da princesa da amizade Eu não acho que ela escolha qualquer pônei pra isso Tecnicamente ela é mais uma luna do que uma protegida Tanto faz Desculpa, eu não sou o grande mago importante que você esperava Sunburst Não me importa se você é um mago ou não Só estou surpresa Você sempre soube tanto sobre magia Quer dizer, olha só esses livros É, olha Ler sobre magia é uma coisa Mas você não sabe como foi na escola de magia Saber tanto e não conseguir fazer nada disso Bom, você não sabe como foi ser deixada pra trás E ficar tão amarga a ponto de roubar as kill de marques de todo um pilarejo E ser derrotada pela Twilight e os amigos dela Aí você viaja no tempo pra dar o troco Mas eles te derrotam de novo e te ensinam sobre amizade Mas você tem tanto medo dos pôneis descobrirem o que você fez Que não consegue fazer amigos Você viajou mesmo no tempo? Não disse que ele ficaria impressionado? Pena que perdemos contato Talvez se eu tivesse te procurado Pudesse ter me ajudado na escola de magia E eu ajudado você A não ficar totalmente má? Ah, digamos só Que eu sei cometer algo de que você não se orgulha exatamente Você apareceu achando que eu era um grande mago Ah, desculpa Eu devia ter contado a verdade Tudo bem Pelo menos resolvemos tudo A Twilight ficaria orgulhosa de nós Bom, se quiser falar com ela sobre isso Talvez seja melhor irmos agora Esqueci de contar Estão evacuando a cidade Você tem que chegar à estação de trem A menos que tenha um encanto aqui Que afaste o norte gélido E conserte o coração de cristal Para que o bebê possa ter um cristalismo O cristalismo? É claro Empurre-a para trás, minha irmã Vamos por aqui Só mais um pouquinho, pessoal Vai estar tão feliz na frente Nós temos que voltar Eu sei como parar isso Eu acho que isso é tudo Parece certo para mim, mas só tem um jeito de descobrir O encanto falhou Eu não sei mais o que fazer Um velho amigo meu acha que consegue O bebê fez isso? Eu tentei consertar com o... O encanto da reconstrução de relíquias Não vai funcionar O coração de cristal está por aí Há milênios Restaurar uma relíquia mágica assim Vai além de um encantamento É preciso combinar com outra coisa Algo único para a própria relíquia Algo que a fortaleça E a alimente com o poder O cristalismo Combinando esse encanto Com a luz e o amor de cada cone Reunido para a cerimônia Juntos com... A abjuração climática da sonâmbula Para remover a neve E... Um pouco de abnegação de flitgings Para os pais e... Isso deve conter as flutuações De poder da pequenina Você deve ser Sunburst A Starlight disse que você era um mago poderoso Ah, eu não sou um mago Mas ele estudou magia a vida toda Deviam ver a casa dele E já que nenhum pônei tem uma ideia melhor O que nós temos a perder? Eu planejei pedir a Twilight Para ser a nossa cristaleira Mas já que parece que ela vai estar ocupada Isso seria uma honra Bom, o que estamos esperando? Vai, vai, vai Cidadãos, permitam-me apresentar O mais novo membro do Império do Cristal Ela é tão linda Oh, é tão comovente O mais novo membro do Cristo Quem noção O melhor cristalismo de todos Para um pônei que não é tão bom em magia Você foi muito bem De fato Fico feliz em ver que descobri uma forma de compartilhar seu dom, Sunburst Você pode ser mais mago do que pensa Você não acredita no tempo maluco que atrasou o nosso trem Veio do nada Mas valeu a pena para ver esse anjinho tão tranquilo Ai, tão doce Vem com a vovó, vem Tranquilo agora, ainda bem Acho que o encanto funcionou mesmo Temos que agradecer ao Sunburst por isso Espero que ele leve o papel de cristaleiro a sério Algo me diz que o bebê vai precisar de um pônei como ele Para dar conselhos mágicos Quem disse, querida Não vamos dar um nome para a coitadinha Ou vamos passar a visita toda chamando ela de OPP Nós escolhemos Flurry Heart Você sabe, para lembrar a ocasião Minha nossa, como alguém poderia esquecer Eu acho adorável Bom, acho que você é o grande e importante mago do Império do Cristal Gostando ou não Ah, não sei se vou ter tempo para alguma magia Eu sou um cristaleiro agora É uma grande responsabilidade Eu não consigo pensar em nenhum pônei mais qualificado Só prometa que vai manter contato Como se eu fosse perder contato com minha mais velha amiga Qual é o problema, Twilight? Eu não sei, Spike Acho que tenho muito a aprender sobre ser uma professora Do que você está falando? Sua lição foi perfeita Starlight e Sunburst superaram o passado e reataram a amizade Não graças a mim Aconteceu muita coisa Mas queria poder ter dado à minha pupila a atenção que ela merece Bem, eu sei que ela precisava ser colocada no caminho certo Mas dar espaço para ela tomar suas próprias decisões funcionou bem Não foi como a Celestia te ensinou? Quer saber? Eu nunca pensei nisso Mas eu acho que foi Talvez seja a melhor professora do que pensava E. H. X. E. H. X. H. X. H. X. H. R. Vag steeds adem California